Então, o que é uma plataforma de internet das coisas? O que você entende sobre a plataforma de internet das coisas? Ela é um middleware, ela que fica entre a parte do hardware, que são os dispositivos de internet das coisas conectados, aqui a gente traz alguns exemplos, e a aplicação, que é onde o usuário vai interagir, onde a gente vai acompanhar os resultados. Então, a plataforma de IoT, ela está aqui no meio, fazendo essa interface. Ela fica entre a camada, ela pode estar, essa camada, ela pode estar entre os dispositivos IoT, ou ela pode estar em gateways. Por que em gateways? Porque nem todas as aplicações de internet das coisas terão conexão direta para a internet, para poder acessar a nuvem de uma plataforma. Então, a gente também tem a opção de gateways, que estão concentrando conexões de mais de um dispositivo, para mandar as informações para a nuvem. Por exemplo, as conexões de RFID, as roupas, as etiquetas, essas roupas conectadas, como é que ela acessa direto a plataforma da nuvem? Ela não acessa, as informações vão estar sendo trocadas entre um concentrador, entre um outro dispositivo que tem a leitura do RFID, e esse dispositivo que pode estar lendo mais de um leitor de RFID, vai estar acoplado, vai ter que ter uma saída de comunicação com a nuvem para falar diretamente com as plataformas de internet das coisas. A gente também usa os gateways para aplicações de LoRa, Sigfox, como esses dispositivos, eles estão em uma grande massa, e eles fazem conexões de internet das coisas com poucos dados, e eles têm a rede, o protocolo de comunicação, que não é o HTTP, a gente concentra em gateways para mandar para a nuvem. Quando a gente vai falar de plataformas de internet das coisas, a gente usa a sigla AEP, que é Application Enablement Plataformas. Então, muitas vezes, a gente vai ouvir essa sigla para fazer as referências sobre plataformas de internet das coisas. Quando a gente está falando de plataformas, a gente tem, na grande massa, elas hospedadas na nuvem, então a gente pode ter aquela comunicação direta, que vai direto para a nuvem, que é o que está nesse cenário, onde a gente fala do Cloud Computing, ou no Edge Computing, que é o processamento da borda, onde eu vou ter gateways. Esses gateways, eles não estão na nuvem, eles podem e eles fazem essa interface de comunicação. A gente falou bastante sobre isso na live anterior, onde a gente falou de processamento de dados. O Edge Computing, ele é super recomendado, porque ele vai trazer mais segurança para as aplicações de internet das coisas e mais segurança, inclusive, para a plataforma de IoT. Porque imagina, se eu estou concentrando todo o envio de dados, de dispositivos, diretamente na nuvem, num único local, e acontece alguma invasão de segurança nessa nuvem, eu afeto toda a minha operação. Quando eu trabalho nesse formato, onde eu tenho gateways que concentram a comunicação de vários dispositivos, eu acabo tendo mais segurança, eu acabo economizando na parte de conectividade, que telecom ainda é caro para o Brasil. Tenho vantagens de, se eu tiver algum problema de conexão na internet, eu posso estar comunicando direto com o gateway para fazer as funções, para não perder meus dados, porque muitas vezes o dispositivo IoT, como ele tem recursos limitados de memória, ele não tem um buffer para armazenar tanta informação, então ele manda para o gateway, e o gateway trata, o gateway aqui, ele também faz tratamento de dados para mandar para a nuvem o que interessa. Então, esses cenários, quando a gente fala de arquitetura IoT, onde a gente envolve o edge computing, ele é muito usado, é o tema do momento, então fiquem atentas para considerar na arquitetura de vocês, o edge computing, vamos falar um pouco mais, porque a gente está falando aqui de benefícios, o que a plataforma de IoT faz com a função dela. Então, aqui tem uma outra figura para a gente ver alguns exemplos, então eu posso ter aplicações como câmeras fazendo uma conexão direta com a plataforma de IoT, eu posso ter sensores, medidores, os vestíveis que eu citei, as roupas conectadas, conversando com o gateway, a parte de serviços, de coisas relacionadas à parte de saúde, e a parte de veículos de comunicação. Aqui, por exemplo, está veículos, mas a gente tem, por exemplo, a tag de RFID que faz a gente pagar gasolina de forma automática, nosso carro paga nosso pedágio, então depende da tecnologia, porque aí eu vou passar pelo gateway antes de ir direto para a plataforma de internet das coisas. Então, nesse gráfico aqui, a gente começa a abrir mais informações da funcionalidade da plataforma IoT. É interessante dizer que a plataforma, tanto as coisas comunicando primeiramente com o gateway ou diretamente com a plataforma, a gente tem esses dois caminhos, o de ida e o de volta. Então, não quero mais que vocês usem aquelas figuras que falam de internet das coisas, só os dispositivos mandando para a nuvem, não. Os dispositivos podem se comunicar também entre si, e eles também podem se comunicar, a plataforma pode iniciar uma comunicação com o dispositivo IoT. Aqui, o que a gente tem que considerar também, que é super importante, é a parte que a plataforma IoT, ela tem os comandos de atualização de software over the air, que a gente chama de WOTA, né? Ou a gente começa a ver outras nomenclaturas, que é o SOTA e o FOTA. A diferença entre eles é que o SOTA, a gente trata de software, atualização do software, só que não é só isso, tá? Hoje, as plataformas IoT estão trabalhando com o FOTA, assim, F-O-D-A, é o FOTA, porque é o firmware over the air que faz essa atualização automática, tá? Então, eu peguei essa imagem para facilitar a nossa identificação, mas, assim, é muito mais complexo quando a gente abre a questão de plataformas IoT do que isso. A gente está dando uma visão geral para que vocês façam um checklist, tenha dimensão, e eu quero que você fique até o final, que a gente vai fazer um exercício juntos de como a gente faz para escolher uma plataforma IoT e a gente vai falar oportunidades também sobre mercado. Se você tem esse desejo de pôr uma plataforma de internet das coisas no ar, vamos falar um pouquinho se existe ainda demanda, quantas plataformas existem no mercado. É muito importante que a plataforma ela permita integração com aplicativos de terceiro. Ela tem que ter uma flexibilidade para se adaptar de acordo com o cenário do negócio onde vai funcionar. Então, a gente tem também plataformas generalistas e plataformas específicas que são criadas para atender determinado segmento. Se a gente não tem essa visão que a nossa plataforma tem que ser adaptável, a gente pode, durante o crescimento, durante o nosso processo de escalonamento, ou mesmo durante a fidelização dos nossos clientes, deles pedirem, ou a gente pode ser o cliente, eu posso estar contratando uma plataforma IoT, eu vou arcar com um custo extra significativo ou eu posso até atrasar a solução de entregas que estão sendo necessárias no desenvolvimento do meu negócio se eu não prever essa flexibilidade, essa integração. Então, a gente olhar a questão de atenção para como é que funciona a complexidade e a liberação dessas APIs, códigos fontes, a gente pode prejudicar a nossa operação. A plataforma IoT, ela também vai fazer gerenciamento da rede, então, gerenciamento de toda a arquitetura, com quem que a plataforma está falando, com quem que o dispositivo pode falar, ela faz a gerência da conectividade, então, aquele dispositivo, ele tem, por exemplo, uma franquia para poder trafegar 2 megas, que é algo bem comum para as aplicações de internet das coisas. Só que se der algum imprevisto e aquele dispositivo fica louco disparando mensagens, é a plataforma de IoT que vai controlar, de falar assim, não, esse dispositivo aqui, ele não pode passar de 2 megas, se passar, eu só vou liberar que ele trafegue mais manualmente, que aí vai gerar um alarme e eu vou lá dar uma olhada e ver o que está acontecendo. Ele faz esse gerenciamento de dados, o que eu preciso de dados, onde eu vou alocar o dado, como eu vou distribuir o dado, o que eu vou analisar desse dado. Na plataforma de IoT, ela também vai ter o desenvolvimento de aplicações, é lá que eu vou fazer as aplicações do tipo, olha, eu estou buscando monitorar uma temperatura e a temperatura tem que ficar em torno de 15 graus, se não acontecer, que aplicação, como vai funcionar uma aplicação se o dispositivo que eu estou monitorando não estiver atingindo os níveis que eu definir como o ideal. Então, essa parte das aplicações também está dentro da plataforma. A questão de segurança, principalmente, como a gente falou, como a plataforma IoT, ela é um mediaware, ela que está fazendo as integrações dos dispositivos, a questão de segurança é muito importante, por isso que a gente reforçou aqui as opções de arquitetura de plataformas IoT. As plataformas, elas também vão fazer o controle de acesso, quem que pode acessar, muitas vezes a gente vai ter terceiros acessando as informações das plataformas de internet das coisas. Então, por exemplo, eu contratei uma plataforma de IoT e quando eu compro os dispositivos, esse meu fornecedor de dispositivo, ele já me fornece um gateway, um broker MQTT, uma plataforma que está armazenando os dados e eu vou coletar os dados dessa plataforma. Então, independente de eu envolver meu cliente, envolver as outras áreas da organização que precisam, eu já estou envolvendo fornecedores. Então, a parte de segurança da nuvem, ela é algo crítico, na verdade, segurança é crítico em todo o ecossistema de internet das coisas e ele tem que estar sempre com o checklist primordial quando a gente fala de arquiteturas de IoT. A função também da plataforma inclui o processamento de eventos, essa interface, como é que vai funcionar, a interface que vai subir aqui para a aplicação, de como é que vão ser a parte dos alertas, o que os usuários estão vendo, o que o usuário final precisa ver. Então, a plataforma IoT, ela tem uma importância gigante e ela pode ser, ela pode estar numa nuvem pública, ela pode estar numa nuvem privada, eu posso contratar de um terceiro uma plataforma, mas eu hospedar ela no meu data center. Existem diversas formas da gente, onde a gente vai colocar, como a gente vai acessar uma arquitetura de plataforma de internet das coisas. E talvez você esteja se perguntando, poxa, Thelma, você está falando de plataformas IoT, mas você falou de processamento de dados na live anterior e agora eu estou confuso, porque você está falando funções que você colocou que estavam em outros lugares. Então, vamos entender um pouco aqui a parte de quando a gente fala de arquitetura, processamento de dados, aqui a gente tem a parte que eu tenho machine learning, eu tenho inteligência artificial, eu tenho esse nível de aplicações que eu comentei que a plataforma de IoT pode assumir, mas eu tenho, eu posso implementar esses níveis aqui, direto no meu sensor, direto no meu dispositivo de internet das coisas, ou eu posso implantar isso nos gateways. essa diferença aqui do TinyML para o inteligente device é que quando a gente fala em inteligente device a gente está falando de dispositivos mais sofisticados, como um celular, como um notebook, onde eu consigo colocar mais recursos, ele tem uma capacidade computacional maior, então eu consigo fazer e processar algumas inteligências aqui. então, por exemplo, a inteligência que eu consigo processar aqui poderia ser uma câmera, uma câmera também ele pode ter o edge aí, então eu estou filmando um lugar à rua, uma câmera de rua, essa rua, se eu, não, está parada a rua, então eu não preciso ficar transmitindo a mesma informação todo momento, eu tenho uma inteligência que fala, ó, mantém a informação anterior, claro que se ficar muito tempo nesse formato vai ter uma inteligência, ó, verifica, não é normal que esteja assim, aí, por exemplo, aí a rua está vazia e vai a Thelma no meio da rua dançar, vamos lá, a Thelma vai dançar, quando eu vou dançar e essa câmera está me filmando, ela faz o quê? Tudo que está estático atrás, ela não manda direto para a nuvem, ela faz o processamento dessa inteligência e ela está mandando só o que mudou da Thelma para a plataforma ou se estiver concentrando as informações no Gateway, ela vai mandar para o Gateway só o que é estático, então quando a gente fala, por exemplo, de serviços como esse que eu citei de uma câmera, eu estou colocando inteligências, funções que a gente prevê na plataforma, mas eu posso estar processando em outros lugares, aí o on-premise service aqui faz referência já nesse meio de caminho de plataformas IoT, por isso que eu falo, é complicado, é muito extenso, o que você define como plataforma IoT? Você está definindo o que está na nuvem ou como eu tenho uma capacidade computacional, estou processando coisas aqui, onde está essa plataforma? Esse on-premise service seria a questão da cloud pública que está analisando as informações, depois eu vou evoluindo para a cloud mais popular, digamos assim, que é na nuvem, que é conhecido como uma plataforma IoT, na nomenclatura que eu citei para vocês, que é conhecido como o Application Enablement Plataformas ou AEP. Então, olha a flexibilidade que a gente tem, a gente tem muitas opções de como a gente vai fazer a nossa arquitetura de internet das coisas, considerando que algo que antes eu sempre tinha que mandar para a nuvem, para uma plataforma mais inteligente, eu posso estar processando em outros locais, eu posso estar distribuindo esse processamento, então, às vezes eu posso ter um processamento aqui no TinyML e eu vou ter processamento em todos os outros pontos da cadeia quando a gente fala de internet das coisas. Por que eu estou reforçando isso? Por que é importante a gente falar sobre isso? Se você pegar o retrato do Hypercycle da Gartner, quando ele está falando sobre internet das coisas para 2020, veja, o que é o pico do momento? A gente está falando sobre essa questão do Edge Analytics, que é eu processar a inteligência na ponta, quanto mais perto da borda, ou agora a gente tem a opção de processar, inclusive, dentro do dispositivo, eu processo lá. Isso traz mais inteligência para o meu negócio, traz economia de recursos, me dá mais segurança, não só ciberfísica, mas em relação a LGPD. Então, se eu estou num lugar, uma câmera para monitorar pessoas ou objetos específicos, por exemplo, um gato e passa um cachorro, para que eu vou mandar que tem um cachorro passando na rua para a plataforma de IoT analisar e falar, não, isso aqui é um cachorro, vamos descartar esse dado. Então, eu gastaria recursos desnecessários. E o Gartner, onde ele faz há muito tempo esses estudos de HyperCycle, a gente tem confiança, ele está falando dessa parte do Edge Analytics e do Enable Applications IoT. Veja que quando a gente falou sobre plataformas IoT, que a gente colocou lá a definição Application Enablement Platforms, aqui, ele não necessariamente faz uma especificação para IoT plataforma ou para o Edge Analytics em Cloud Computing, pode estar, sim, na parte do dispositivo, porque você vê que aqui na figura a gente tem repetindo um Edge Arquitetura, o IoT Plataformas, eu não quero que isso fique, minha intenção não é deixar a complexidade com vocês, minha intenção é que a gente entenda todos os benefícios que a gente pode trazer para a inteligência e tenha flexibilidade para definir esse tratamento em qualquer lugar. Uma outra nomenclatura também que é muito usado em relação à plataforma é a questão do PAS, que é plataforma como serviço, então a gente já sabe do SAS e como é plataforma, a gente põe um pezinho específico para tratar a plataforma de PAS, tá? O que que é esse PAS? É quando você aluga essa infraestrutura na nuvem e paga como serviço. É interessante esse tipo de recurso quando a gente trabalha as curvas ou as plataformas de cloud elástica versus estática. Quem ainda não sabe o que é isso, eu posso ter uma plataforma onde eu compro as máquinas com recurso computacional que vai atender minha demanda considerando o meu futuro ou eu posso ter plataformas elásticas que eu vou pagar de acordo com os recursos computacionais que eu uso dessa plataforma porque lembrando a gente fala plataforma nuvem mas por trás tem um hardware físico tem uma capacidade que está atendendo essas demandas então a gente fala de nuvem para facilitar o acesso a essas máquinas diminuir a latência porque se eu tenho mais máquinas distribuídas na nuvem eu não preciso necessariamente até um local específico para acessar aquele dado por exemplo a gente fala da Azure Microsoft uma empresa americana já pensou se a gente tivesse que ir até servidores dos Estados Unidos para acessar a plataforma Azure não então esses recursos trazem benefícios para a gente e você tem flexibilidade para entender como é que vai ser a sua arquitetura aqui a gente está colocando referências do que você está lendo tá então tem gente que pode considerar opiniões diferentes quando a gente fala da hospedagem da infraestrutura da relação que eu vou ter com o meu fornecedor então fica a dica aí para o Sirineu que está construindo uma plataforma como é que você vai fazer você vai ter uma opção onde você entrega a plataforma para o seu cliente hospedar diretamente no data center dele esse tipo é um modelo de negócio possível tá eu não quero bater o martelo do que é mais ou menos recomendado porque isso vai depender muito do negócio qual o objetivo do seu negócio quem você quer atingir onde você vai chegar agora tem três receitinhas básicas que é essencial para a gente falar sobre avançar a plataforma as opções avançadas você tem que pensar que ela vai ser escalável então a gente diferente de anos atrás eu que trabalho desde 2000 com dispositivos conectados com M2M que hoje virou IoT antes a gente demorava muito para passar que um cliente comprasse aquele cliente que comprasse 100 linhas todo mês para começar a comprar mil para começar depois a comprar 5 mil 10 mil 100 mil com o IoT as coisas são muito mais velozes então hoje eu já tenho no Brasil clientes que começam um projeto com uma operação de 100 mil ou mesmo a gente tem hoje empresas que nunca trabalhavam com a internet das coisas e elas começam um POC com 3 mil linhas para daquilo virar 30 mil 300 mil numa escala muito curta de tempo então você tem que entender como você vai contratar ou usar a sua plataforma de nuvem você tem que fazer e entender exatamente como você vai poder escalar recursos e você tem que ter flexibilidade de balancear esse recurso então como a gente falou como que eu quero cloud elástica cloud privada cloud híbrida pública versus privada quando a gente fala de customização eu vou trabalhar especialmente essa velocidade de entrega muitas vezes quando a gente vai discutir um projeto de IoT de plataformas de software tudo é possível mas em quanto tempo é possível essa ignição da plataforma digital você tem que validar se ela vai ter essa facilidade de entrega na hora de customizar ela tem a flexibilidade de APIs para integração existe uma transparência do código fonte como você vai posicionar essa questão dos componentes que vão acoplar e eles podem ser nocivos na plataforma de internet das coisas quando a gente fala de um IoT com uma pequena escala você fazer não é muito exigente eu estou falando depende ainda de um POC eu faço lá putz legal essa plataforma tem boas APIs dá para mim voar só que os ecossistemas de IoT começam a ficar mais ricos e aí a gente vai precisar de mais e mais recursos eles têm uma rápida evolução porque assim a gente está todo dia tem novas nomenclaturas que a gente não sabe nem se vai continuar com esses nomes mas os benefícios que a gente tem potencializado da visão da importância ou de necessidades de melhorar os serviços de internet das coisas eles existem então essa flexibilidade a gente tem que entender para que a nossa plataforma IoT consiga atingir os mais exigentes clientes e você muitas vezes pode ser esse cliente exigente então tanto faz se você vai funcionar como integrador você vai ter sua plataforma própria ou se você vai consumir uma plataforma você tem que entender que o negócio é rápido e você precisa ter esse grau de customização para poder integrar cada vez mais e mais serviços e essa integração ela inclui não só sistemas mas ela também inclui mecanismo de segurança mecanismo de conectividade a parte de esquema de dados então imagina quem já está operando IoT há mais tempo e agora entrou a LGPD como é que funciona esse esquema de armazenamento e tratamento de dados como é que funciona essa flexibilidade de customizar que agora eu vou ter que anonimizar um dado ou que eu vou ter que deixar de coletar um dado que eu coletava ou que eu vou ter que fazer a pseudonimização de dados então assim como que você contrata hoje mas se prepara para o futuro porque você vai estar lá aquecido muita gente quebra porque você começa num POC numa brincadeira e aquilo cresce e na hora de crescer e de escalar ou de customizar você não consegue acompanhar a plataforma que você escolheu não consegue acompanhar e gente esse negócio de é só um POC ou é só uma brincadeira dá certo gente a internet das coisas cada vez mais eu vejo quem usa uma vez não consegue mais largar muitas vezes a gente tem POCs inúveis de POCs que estão durando anos porque a pessoa às vezes a empresa ainda não tem recurso para investir mas ela não quer largar porque depois que você degusta a funcionalidade de dispositivos conectados inteligentes você não quer nunca mais largar vocês concordam comigo? a gente começa a conectar e não tem mais como eu acho que nesse momento de pandemia que a gente teve a questão da migração para o home office a área de TI se atentou muito a isso essa questão de você ter essa flexibilidade para poder fazer customizações alterações e que tenham plataformas com visão do plano de continuidade de negócios é por isso que a gente pode ter flexibilidade aqui quando a gente fala de customização dessa questão de conectividade se eu estou ou estava com um dispositivo de notebook conectado necessariamente a minha rede interna e agora as pessoas precisam conectar através de redes externas eu tenho que ter a customização eu posso começar eu posso começar eu falei de notebook para facilitar o entendimento mas eu posso começar uma operação que eu vou estar fazendo algum smart building ou seja estou fazendo inteligência dentro de um ambiente controlado como era antigamente digamos assim a gente com notebook conectado dentro das nossas organizações só que se eu precisar sair se eu precisar ter outras formas de ativar aquilo se minha conectividade da rede local cair eu vou poder fazer com que aquele dispositivo use um outro tipo de tecnologia para se comunicar eu posso ter uma linha dormindo GSM lá mas quando precisar porque a rede MPLS caiu fazer a conectividade com aquilo e quem está controlando aqui quem está controlando a interface de como o dispositivo fala comunicação está recebendo o dado é a plataforma então parece simples essas três letrinhas mas a gente teria muito que falar de cada uma delas tem uma empresa que é a MatchNation quem trabalha com plataforma precisa conhecer essa marca precisa visitar porque é uma empresa posicionada para fazer testes de comparação de plataformas e ela colocou três previsões de plataformas IoT para 2021 então eu quis passar com vocês para apresentar essa marca para vocês e também como ela citou três referências a gente vai falar um pouquinho sobre elas e eu vou dar a minha visão o meu entendimento especialmente para a gente dar uma tropicalizada Brasil porque ela está vendo mundialmente sobre a questão de plataformas então o que acontece os clientes corporativos eles estão exigindo soluções de alta resiliência para dar suporte aos requisitos e continuidade dos negócios então complementando o que eu estava falando não é essa questão de plano de continuidade de negócios que a gente se atentou com a pandemia que muitas vezes pode ficar esquecido essa temática ela começa a ser essencial quando a gente fala numa plataforma IoT plano de continuidade de negócios vai prever justamente essa questão de se queima plataforma se queima o servidor se queima o dispositivo quais vão ser as ações eu preciso ter e estimar cenários críticos onde uma ou mais coisas podem parar e como vai ser a flexibilidade da minha plataforma de IoT continuar a estar no ar o meu ecossistema de IoT continuar a estar funcionando se tiver que afetar se não tiver jeito como que eu minimizo os riscos desse dessa questão de ter afetado os meus dispositivos onde eu vou estar fazendo os meus backups que tipo de backup que eu vou fazer onde eu vou armazenar são checklists que claro tornam a operação mais cara do IoT porque eu tenho que fazer investimento eu tenho que ter redundância porém eu tenho que ter essa resiliência essa alta capacidade eu tenho que ter outros olhares além do beabado básico porque conectar um dispositivo é fácil a questão é garantir uma escalabilidade segura para o seu negócio e para o seu cliente outra questão importante que a gente que eles estão colocando é essa questão de fornecedores de IoT excepcionais fornecerão gêmeos digitais que ele está falando que os fornecedores de IoT que já estão se diferenciando eles já começam a fazer entrega dentro da sua plataforma considerando outras plataformas ele citou o gêmeos digital o gêmeos digital é um produto que não é barato ele não é utilizado por qualquer indústria ele tem algumas indústrias específicas que usam o gêmeos digital então aqui eu também quero dar uma tropicalizada e na verdade incluir como você deixa como você faz a plataforma IoT seja para você contratar ou para você criar uma que ela seja excepcional você pode incluir outras tecnologias então a gente pode incluir plataformas mais avançadas de inteligência artificial quando a gente fala de inteligência artificial eu estou generalizando aqui mas a ideia é que abrir a inteligência artificial para um dip lane para um machine lane para uma rede neural eu posso especificar essas ramificações da inteligência artificial o gêmeos digital ele é muito usado na indústria na manufatura na indústria de energia eólica na indústria aerospeuta espacial mas ele ainda não é um serviço tão acessível para qualquer mercado ou para grande massa das pequenas coisas dos dispositivos IoT tá esses gêmeos digital se a gente for observar voltar rapidinho aqui na curva do Gartner a gente começa a ter outras nomenclaturas para atender ou complementar ações do que aqui está o digital street tá então ele colocou como gêmeos digital aqui mas fica a dica outra questão para tornar a plataforma IoT excepcional que as pessoas tem sendo usado a questão de você integrar um blockchain um blockchain para você poder fazer automaticamente os smart contracts dentro da sua operação trazer mais reforços de segurança permitir a integração compartilhamento e tratamento de dados mais específicos por stakeholder por quem está acessando então por exemplo essas plataformas que nasceram para fazer esses acompanhamentos de COVID o aplicativo no celular que ele está envolvendo o que? uma massa do varejo onde qualquer um pode ir lá baixar o aplicativo os dados do que você está fazendo naquela interface de usuário eles estão sendo encaminhados para uma plataforma de IoT e essa plataforma de IoT está consolidando dados de mais de um usuário de mais de uma região e ela pode ter essa facilidade com o blockchain de mandar e permitir que por exemplo o SUS acesse com uma determinada função e acesse dados específicos e não tudo permitir que eu passe isso para as centrais de logísticas ou para para o governo para a OMS que está planejando ou acompanhando esses dados passar para quem está trabalhando as escalas desses hospitais de campanha então para mim o que vale a gente observar nessas previsões é não extender só a plataforma de gêmeos digital digital twin como colocado aí mas que tipo de outras plataformas eu posso integrar e já nascer com a minha plataforma IoT uma das coisas uma das discas que eu daria para você que está começando a exemplo do Sirineu por exemplo eu posso incluir uma plataforma de pagamento um gateway de pagamento porque na minha visão Telma a internet das coisas elas são os novos consumidores eles estão prontos ou vão ficar prontos a gente tem a gente que vai fazer isso a gente vai permitir expansão de serviço à medida que a gente vai deixando arquiteturas preparadas a fazer compras então por que não colocar a questão de gateway de pagamento dentro da plataforma de IoT para que ela torne-se excepcional e ainda nesse sentido a terceira previsão ela vem muito nisso que muita gente a gente não dá bola para questões de plataformas de internet das coisas que geram conectividade que fazem a gerência da conectividade aqui no Tudo Sobre IoT a gente tem muito muito conteúdo sobre gerência de conectividade eu como vim da área de telecom conheço muito sobre plataformas de IoT de gerência de conectividade e cada vez mais isso se faz necessário porque quem não deu atenção quando a gente falou escuta a MatchNation que é especializada em testes de plataformas a gente tem que aproveitar melhor esses recursos uma plataforma de gerência de conectividade ela vai trazer outros benefícios que você pode usar como dados extras para sua aplicação de IoT então eu vou dar um exemplo quando eu estou trabalhando a telemetria do meu equipamento ou seja independente do valor o dado que eu vou trabalhar o dado que eu estou coletando aquela importância eu posso obter outros tipos de informação que o meu dispositivo está recebendo e mandar isso para tratamento eu consigo por exemplo eu posso estar conectada com um chip num dispositivo conectado aqui é um celular mas poderia ser qualquer um outro dispositivo se eu vier aqui eu vou ver quantas quais são as redes que estão disponíveis para mim independente se o meu chip é da operadora A ou B eu vou ver que tem cobertura da operadora XYZ e essa informação pode ser útil para mim por quê? porque quando eu vou fazer uma expansão da minha operação numa região eu posso observar poxa qual será a melhor conectividade para eu escolher a minha operadora de serviço de telecom de acordo com o sinal com que os meus dispositivos em campo estão coletando uma outra questão a gente não pode mais confiar em conectividade isso fica claro quando a gente fala no desenvolvimento de processamento de dados no dispositivo IoT em gate minimizar que o processamento de dados não fique concentrado num lugar só não dependam só da nuvem porque a nuvem vai ter essa parte de conectividade então a gente não tem dependendo da criticidade do que o nosso dispositivo de internet das coisas nasceu para fazer de contar só com um tipo de opção de conectividade e ter uma plataforma de gerência de conectividade vai me dar a flexibilidade de eu reconhecer na minha plataforma o dispositivo independente da conectividade que ele está usando então a gente já vê dispositivos com conectividade híbrida para GSM versus Sigfox Lora versus GSM a gente começa a já ter isso então a questão de plataforma IoT se você não tinha se atentado da gerência de conectividade desse bloco estar dentro da sua plataforma IoT fica a dica para que você considere esses dispositivos para que você não se você fazer pode